Além de serem dois dos mais bem-sucedidos comediantes americanos, Kevin Hart e Ed Murph são dois magnatas que já ganharam muito dinheiro ao longo de suas carreiras. Mas você já parou para pensar qual dos dois possui uma vida mais luxuosa? Nesse vídeo você vai assistir uma batalha acirrada entre Ed Murph vs Kevin Hart. Então, bora pro fight! Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra você. Clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho marcando a opção todas. Mas tudo isso em menos de 5 segundos. Será que você consegue? E se você conseguir, escreva nos comentários, hashtag inscritosabetudo, que vamos te dar o coraçãozinho. Então agora, bora pro vídeo! Round 1 Mansão Na hora de escolher um bom lugar para morar com as suas famílias, os dois comediantes não gostam de economizar. Mas quem será que possui a vida mais luxuosa? Kevin Hart, por exemplo, sabe-se que ele adquiriu em 2015 um enorme terreno de 100 mil metros quadrados em um condomínio fechado exclusivo em Calabazas. E foi exatamente lá que ele decidiu construir sua enorme casa, que ficou pronta em 2017. De acordo com as postagens em seu Instagram, foi possível conhecer um pouco do lugar onde ele mora, já que ele sempre está compartilhando com seus seguidores sua rotina do dia a dia e momentos felizes com a sua família. É possível ver que o interior do imóvel é bem espaçoso e aconchegante, com o piso todo feito à base de madeira e também possuindo grandes aberturas com vidros, o que acaba proporcionando uma excelente iluminação natural. Segundo algumas fontes, a casa do ator possui cerca de 894 metros quadrados divididos em dois andares, um espaço mais que suficiente para abrigar tudo o que ele e sua esposa precisam para viver com muito conforto. A sala de TV, por exemplo, é bem sofisticada, possuindo um painel de mármore com uma lareira embaixo, contando com confortáveis sofás cinzas, onde Kevin aproveita para descansar ao lado de seus filhos. Há também uma sala de cinema com puffs e poltronas, onde seus caçulas costumam brincar. Outros cômodos da mansão que Kevin já mostrou em seu Instagram foi o seu escritório, que conta com uma parede enfeitada por muitos quadros, e até o quarto do casal que ele fez questão de exibir no dia dos namorados. Mas sem dúvidas, um dos ambientes que o ator mais costuma compartilhar com seus seguidores é a sua academia, um local que ele deve passar muito tempo, afinal, não deve ser nada fácil manter sua forma física. A academia de Kevin parece ser completa, sendo equipada com diversos aparelhos de musculação e também de boxe, um esporte que ele também gosta de praticar. A arquitetura do lugar é bem interessante, possuindo diversas frases de motivação nas paredes, e também contando com enormes vidros, com uma vista para o quintal da casa. Indo para a área externa, é possível ver que o lugar é deslumbrante, possuindo um gigantesco espaço capaz de abrigar tudo que ele e sua família precisam. O local conta com uma grama bem verdinha, onde inclusive o ator já compartilhou momentos em que ele estava passeando com uma lhama de coleira em seu quintal. Já a área da piscina é um dos lugares mais bonitos da casa, sendo rodeado por sofás e espreguiçadeiras, além de possuir uma linda vista para as montanhas. Há também um espaço com churrasqueira e forno de pizza, perto de uma estilosa mesa com poltronas de balanço para quando eles quiserem lanchar. E não podemos esquecer do playground infantil para os seus filhos brincarem, onde ele também aproveita para treinar ao ar livre. E não restam dúvidas que Kevin Hart e sua família devem viver ótimos momentos nessa mansão, ficando evidente que ele precisou desembolsar uma verdadeira fortuna para construí-la. Segundo algumas fontes, para comprar o terreno e construir a mansão do zero, estima-se que ele precisou investir algo em torno de 26 milhões de reais. Enquanto isso, Ed Murph não fica nada para trás. Desde 2001, por exemplo, ele mora em uma belíssima propriedade situada em um terreno de 12 mil metros quadrados em Beverly Hills. A mansão possui uma fachada grande e imponente, sendo toda rodeada por belos jardins. Entrando em seu interior, podemos perceber que os cômodos são bem amplos e espaçosos, além de contar com uma decoração bem sofisticada. Muitos ambientes possuem uma paleta de cores composta por tons de champanhe. E uma mansão tão grande e luxuosa como essa não poderia deixar de ter cômodos que só existem em casas desse porte. Há, por exemplo, uma pista de boliche e até mesmo uma sala de teatro equipada com confortáveis poltronas. Ao todo, a gigantesca propriedade do comediante possui cerca de 2.972 metros quadrados de área construída, sendo divididos em 11 quartos e 17 requintados banheiros. Já na área externa da casa, existe uma bela piscina com hidromassagem, além de contar com muito espaço livre e com uma grama bem verdinha. E para se ter uma ideia de preço, estima-se que para construir a mansão de Ed Murphy, foi necessário investir por volta de 105 milhões de reais, mas que atualmente ela seja avaliada em torno de 210 milhões de reais. E pelo fato de Murphy morar em um imóvel mais caro, ele ganha facilmente esse round. Ponto para ele. Round 2 Carros Os dois atores parecem gostar muito de usufruírem de bons automóveis, mas quem será que possui a coleção mais luxuosa? Ed Murphy, por exemplo, já foi visto com um Mercedes-Benz SLS AMG, um carro muito conhecido pela forma como abre as portas. O veículo é equipado com um excelente motor capaz de acelerar de 0 a 96 km por hora em apenas 3,5 segundos. Não é à toa que dependendo do ano e do modelo, seu preço pode ultrapassar 1,1 milhão de reais. Murphy também já foi flagrado em um Austin Martin DB9, um esportivo ainda mais caro, cujos modelos mais recentes podem passar de 1,3 milhão de reais. Subindo o preço, ele também já foi visto com uma Ferrari 599 GTB Fiorano, um belo veículo da famosa fabricante italiana de carros esportivos de luxo. Esse modelo da Ferrari é equipado com um potente motor V12, que o torna um dos carros mais velozes da marca. E não é à toa que seu preço é estimado em mais de 1,5 milhão de reais. O comediante também é dono de um Rolls Royce Wright, um carro luxuoso avaliado em torno de 1,8 milhão de reais. Já o veículo mais caro que a de Murphy já foi visto foi um Rolls Royce Phantom Drophead Coupé, um deslumbrante carro conversível feito para verdadeiros magnatas. O interior do carro possui um acabamento super requintado, o que era de se esperar quando se trata de um carro como esse. E para usufruir de todo esse luxo, dependendo do ano, pode ser necessário investir a bagatela de 2,6 milhões de reais. Kevin Hart, por sua vez, já foi visto com dezenas de veículos como 1967 Fiat 600 conversível de 184 mil reais. Pontiac GTO de 1966 de 210 mil reais. Grand National de 1987 de 263 mil reais. Ford Bronco de 1993 customizado de 289 mil reais. Jeep Wrangler de 315,8 mil reais. Chevrolet Corvette C2 de 342 mil reais. GMC Yukon de 368,4 mil reais. 1966 Chevrolet Camaro de 394 mil reais. Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio de 420,7 mil reais. Chevrolet Corvette de 1959, Convertable de 473 mil reais. Range Rover Vogue de 499,5 mil reais. 1970 Plymouth Barracuda de 525,8 mil reais. 1965 Mustang Conversível de 578 mil reais. Mercedes-Benz S550 de 604,7 mil reais. Mercedes-Benz G65 AMG de 946,6 mil reais. Mercedes-Benz Maybach de 972,8 mil reais. Mustang Eleonor de 1967 de 999 mil reais. Porsche 911 de 1 milhão de reais. Mercedes-Benz SLS AMG Black Edition de 1,1 milhão de reais. Ferrari 488 GTB de 1,3 milhão de reais. Ferrari 458 Spyder de 1,3 milhão de reais. Elevando mais o nível de requinte e luxo até um Rolls-Royce Ghost, veículo que esbanja sofisticação, bom gosto e conforto, o qual custa cerca de 1,6 milhão de reais. Ainda mais caro, ele já postou foto de uma Ferrari 488 Pista, um dos carros mais rápidos fabricados pela Ferrari. O veículo é equipado com o motor V8, capaz de acelerar de 0 a 96 km por hora em apenas 2,7 segundos. E o preço para ter essa Ferrari modelo 0 km pode chegar a ultrapassar a bagatela de 1,8 milhão de reais. Mas o carro mais caro que ele já foi visto foi uma Ferrari SF90, um super carro sonho de consumo de qualquer pessoa. O veículo é equipado com o super motor V8, capaz de atingir a velocidade máxima de inacreditáveis 399 km por hora. E talvez seja por isso que um 0 km pode chegar a ultrapassar a cifra de 3,2 milhões de reais. E por ter uma frota maior e mais imponente de carros, Kevin Hart ganha com folga esse round. Ponto para ele. Round 3 Relógios Os dois parecem ser muito vaidosos e não economizam na hora de compor os seus looks, já tendo inclusive sido vistos com relógios caríssimos. Edmurth, por exemplo, já foi visto com joias como Cartier Santos Gold de 53,4 mil reais. Rolex Day-Date 1803 de 74,8 mil reais. Cartier Pachá de 106,9 mil reais. Cartier Tank Francaise Prevet Diamonds de 187 mil reais. Rolex Day-Date Yellow Gold de 294 mil reais. Rond de Cartier de 374 mil reais. Rolex Day-Date White Gold Diamond de 481 mil reais. Kevin Hart, por sua vez, também já foi visto com relógios nada baratos, como Rolex Day-Date 2 de 294 mil reais. Patek Philippe 52,70 de 999 mil reais. Aldemars Piguet Royal Oak Extra Thin Openworked de 1,1 milhão de reais. Patek Philippe Celestial 6102 de 1,2 milhões de reais. Patek Philippe 5004P de 1,2 milhão de reais. Patek Philippe 5204 1R de 1,4 milhões de reais. Patek Philippe 5271P de 1,4 milhão de reais. Patek Philippe 5976 de 1,7 milhão de reais. Patek Philippe Nautilus 5711111P de 1,4 milhão de reais. E até um Aldemars Piguet Royal Oak Opel Raw Double Blank. Um incrível relógio com um mostrador esqueletizado, transparente, marcadores de horas aplicados em rosa com revestimento luminoso. E para se ter um desses, é possível encontrar no mercado custando por volta de 2 milhões de reais. E por possuir uma coleção de relógios muito mais cara, Kevin Hart ganha disparadamente esse round. Ponto para ele. Round 4 Gastos exagerados Sendo dois comediantes tão bem sucedidos financeiramente, não é surpresa que eles possuem dinheiro mais que suficiente para comprar tudo aquilo que tiver em vontade. Kevin Hart, por exemplo, gosta de gastar o seu dinheiro comprando jatinhos particulares. Algumas fontes especulam que ele já foi dono de uma aeronave do modelo Hawker 400 XP, uma aeronave bimotor executiva de médio porte. O interior do jatinho possui capacidade para transportar até 8 passageiros com muito conforto, o que pode ser notado observando as fotos que Kevin Hart compartilha em redes sociais. E o preço para se ter uma aeronave desse modelo pode chegar a custar cerca de 13,3 milhões de reais. Já para passear em alto mar, Kevin já foi visto em um superiote de luxo. Uma das embarcações utilizadas pelo ator foi uma conhecida como Shambhalla. Trata-se de um iate do modelo Asmult 100, fabricado pela empresa italiana Asmult Yates. A embarcação, de 9,2 metros quadrados de comprimento, é equipada em seu interior, com seis cabines capazes de acomodar até 11 passageiros, oferecendo muito luxo e conforto para todos que vão a bordo. Indo para a parte externa do iate, existe uma excelente área para curtir a brisa do mar e tomar sol, contando até com uma banheira de hidromassagem. E é claro que para usufruir de todo esse luxo, é necessário desembolsar um bom dinheiro. Para se ter uma ideia de preço, a embarcação é avaliada em torno de 26,8 milhões de reais. Mas acredita-se que provavelmente Kevin deve ter alugado esse iate para curtir alguns dias com a sua família, podendo ter desembolsado cerca de 322 mil reais. Ed Murphy, por sua vez, prefere gastar o seu dinheiro comprando imóveis. Na época em que Ed Murphy foi casado com a modelo Nicole Mitchell, ele morou em uma gigantesca propriedade de 8 mil metros quadrados em Grant Bay, na Califórnia, uma casa tão luxuosa que mais se parece com um palácio. Somente observando a fachada da casa é possível imaginar o quão requintado é o seu interior. Entrando pela porta principal, nos deparamos com a enorme e requintada sala, que possui um pé direito duplo, com vidros que vão do chão até o teto, e que oferece uma bela vista e uma excelente iluminação natural. Apesar da mansão ter sido construída em 1998, o imóvel não está nem um pouco ultrapassado, inclusive possuindo uma decoração super luxuosa que provavelmente nunca sairá da moda. Ao todo, o interior do imóvel possui cerca de 1.170 metros quadrados de área construída, contando com 7 quartos e 11 espaçosos banheiros. A mansão também conta com diversos cômodos interessantes, como uma sala de jogos com diversas máquinas de fliperama, uma sala de musculação totalmente equipada e uma sala de cinema com confortáveis poltronas. Já a área externa é um dos locais que mais se destacam nesta propriedade. Isso porque existe muito espaço livre, com direito a uma vista espetacular para a natureza. Há, por exemplo, uma casa de hóspedes para receber os convidados, uma quadra pô esportiva, espaço com churrasqueira e uma deslumbrante e enorme piscina de borda infinita com hidromassagem. E segundo algumas fontes, a de Murph vendeu o imóvel em 2007 por cerca de 32,6 milhões de reais, um valor não muito alto se levarmos em conta todo o luxo dessa propriedade. Outro imóvel que Murph já foi dono foi uma grande mansão conhecida como Bulbo Hill, o mesmo nome de uma de suas músicas. Localizado na cidade de Anglewood, em Nova Jersey, O enorme casarão fica em um terreno de quase 16 mil metros quadrados, um local totalmente cercado por vegetação. Logo na entrada do imóvel, existe uma bela escadaria que dá acesso ao seu requintado interior. A mansão é equipada com uma variedade de itens capazes de agradar muitas pessoas, como sala de cinema, sala de piano, estudo de gravação profissional, sala de jogos com mesa de sinuca, piscina coberta com direito à hidromassagem, cozinha gourmet com eletrodomésticos de última geração, sala de jantar com mesa para 14 convidados, garagem para 5 carros e até uma pista de boliche totalmente automatizada com duas pistas. Ao todo, a propriedade possui cerca de 2.322 metros quadrados de espaço útil, divididos em mais de 32 cômodos, sendo 6 quartos e mais de 10 banheiros. E de acordo com o que foi divulgado na mídia, a Ed Murph vendeu esse imóvel em 2012 para a cantora Alicia Keys. Especula-se que o valor da transação gira em torno de 64,2 milhões de reais. Já na década de 80, a Ed Murph tinha outro complexo residencial em seu extenso portfólio imobiliário, localizado em Beverly Hills, na Califórnia. A propriedade passou por grandes reformas estruturais e ganhou terrenos vizinhos adicionais ao longo do tempo, formando hoje um lote de impressionantes 56 mil metros quadrados. Atualmente, o imóvel conta com uma casa principal de 1.858 metros quadrados, com fachada decorada por uma parede com jardim vertical, uma casa de hóspedes no estilo marroquino de 60 metros quadrados, um estábulo para 5 cavalos extremamente requintado e bem planejado, com direito a uma área de estar rústica com paredes de tijolinhos, uma bela área para equitação, refrescado por uma cascata logo ao lado, além de uma ótima quadra para a prática de tênis, com direito a uma área para assistir às partidas dos jogos. Este enorme complexo já foi o lar da famosa cantora Pop Cher, de meados da década de 1970 até 1988, quando foi vendido por 31,5 milhões de reais para Ed Murphy. Ele renovou a propriedade e expandiu os alojamentos antes de vender sete anos depois, por 21,4 milhões de reais. Atualmente, o complexo residencial é avaliado em mais de 369 milhões de reais, um valor realmente inacreditável. E pelo fato de ter gastos mais exagerados, quem ganha esse round é Ed Murphy. Ponto para ele. Round 5 Fortuna Sendo considerados dois dos maiores comediantes de suas gerações, não há dúvidas de que eles já ganharam muito dinheiro em suas carreiras. Ed Murphy, por exemplo, teve a quantia recebida por cada produção, crescendo na mesma intensidade em que seu nome ficava cada vez mais conhecido na indústria cinematográfica. Em Saturday Night Live, por exemplo, ele começou recebendo apenas 24 mil reais por episódio, um valor que aumentou para 160 mil reais no ano seguinte. Daí pra frente, as coisas começaram a melhorar muito, e o salário de Murphy foi aumentando exponencialmente. Estima-se que ele recebeu cerca de 1 milhão de reais por 48 horas. 5.3 milhões de reais por A Melhor Defesa é o Ataque, 42.7 milhões de reais por Um Príncipe em Nova York, 74.8 milhões de reais por Um Tira da Pesada, 85.5 milhões de reais por O Professor Aloprado, 74.7 milhões de reais por Doutor Dolittle, 106.8 milhões de reais por Plutnash, O Homem da Lua, e até 320.4 milhões de reais por O Professor Aloprado 2. Já para dublar o personagem burro em Shrek, estima-se que ele já faturou em todos os filmes da franquia quase 106.8 milhões de reais. E os valores recebidos por ele não param por aí. Em 2019, saiu na imprensa que Ed Murphy estava fechando um contrato com a Netflix no valor de 373 milhões de reais. E toda essa fortuna recebida pelo ator é fruto do gigantesco retorno que seus filmes trazem. Para se ter uma ideia, Murphy é considerado um dos atores de maior bilheteria da história do cinema, tendo filmes que arrecadaram juntos mais de 37 bilhões de reais no mundo todo. E apesar de ninguém saber ao certo qual é o valor do seu patrimônio, algumas fontes estimam que atualmente, no auge dos seus 61 anos de idade, Ed Murphy possui uma fortuna estimada em mais de 1 bilhão de reais. Enquanto isso, Kevin Hart não fica para trás. Somente com as suas apresentações de stand-up, por exemplo, ele consegue lotar auditórios com milhares de espectadores pagantes, chegando a faturar até milhões de reais em apenas uma apresentação. Estima-se que somando todos os shows de sua última turnê, Kevin chegou a faturar mais de 374 milhões de reais. Já a sua receita com o filme, sem dúvidas, é a origem de uma grande parte do seu patrimônio. Especula-se que ele receba um salário inicial de pelo menos 53,4 milhões de reais por filme, uma quantia que pode aumentar muito caso se torne um sucesso de bilheteria. Um de seus filmes de maior sucesso comercial, por exemplo, foi Jumanji, Bem-vindo à Floresta. Uma produção que chegou a arrecadar quase 53 bilhões de reais, o que levou até a fazer a parte 2, Jumanji, Próxima Fase, onde também teve um excelente faturamento de 4,2 bilhões de reais. E com o tamanho e sucesso do filme, provavelmente o ator deve ter relevado bastante o valor do seu cachê. E se somarmos todas as suas fontes de renda durante toda a sua carreira, incluindo suas empresas, que empregam dezenas de pessoas, é fato que Kevin Hart já acumulou uma enorme fortuna. Para se ter uma ideia do seu patrimônio, algumas fontes especulam que o ator já tenha acumulado um patrimônio superior a 2,1 bilhões de reais. E por ter estimativas de ter quase o dobro da fortuna, Kevin Hart ganha disparadamente esse round. Ponto para ele. No final dessa luta, temos 2 pontos para Eddie Morphe, conta 3 pontos para Kevin Hart, sendo ele o vencedor dessa batalha. Mas, se você acredita que ainda existem outros argumentos para defender um dos dois, escreva aqui embaixo a sua melhor justificativa. E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like e comente sugestões de outros temas para a gente trazer aqui no canal. E aproveite para se inscrever e assistir outros vídeos. Você com certeza irá gostar. Canal Sabe Tudo, sua curiosidade em forma de vídeo.